Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Bu... Olha, toda hora que eu vou gravar vídeo, o Pedro vem tomar água, gente. Então ele faz um barulhão. Não... Desconsiderem. Vamos hoje falar sobre essa planta maravilhosa, que tem uma coloração diferenciada e, além de tudo, ela floresce. Gente, é a Tradescantia pálida, mais conhecida como Trapoeiraba roxa. Por que eu quero falar dela? Por conta da versatilidade. Essa é uma planta rasteira, uma forração. Existem vários tipos de Tradescantias, tem aí uma bem conhecida também, que é o Lambari roxo, tem a Tradescantia zebrina, mas vamos falar sobre a Trapoeiraba. Ela é diferente, ela tem um roxo mais forte, é uma planta muito fácil de cuidar, muito vista em praça pública, mas se a gente pega essa planta, que é tão comum, coloca num vaso, dá valor a ela, fica a coisa mais linda na sua casa. Então vem comigo, se você é novo, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos falar tudo sobre a Trapoeiraba roxa, que é uma planta versátil. Olha, gente, eu coloquei ela aqui pra dar um contraste, tá vendo? Aqui eu tenho a Peperômia pendente, aqui o Cacto Macarrão, aqui uma outra Peperômia, que é a Hope. E eu coloquei ela aqui, né, gente? Isso aqui é a mudinha que eu fiz. Muito fácil de fazer muda também, eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui ela tá um pouquinho sofrida, porque aqui ela não tá recebendo sol. Então a estação mudou, ó, então até é natural, sabe? As folhinhas vão ficando mais velhas, mas ela está se desenvolvendo com flor. Reparem bem na floração dela, pra quem gosta de flor delicada, a Trapoeiraba roxa vai fornecer isso pra você. É uma planta muito fácil de ser propagada, de ser cultivada. Gá, vem aqui mostrar o nosso painel vertical, pra mostrar pra pessoal, porque eu quero mostrar pra vocês essa parte aqui. A gente fez um jardim vertical, e aí eu quis dar uma cor pra ele, né? Claro que a gente tem flores, mas as flores, pra quem... Tem gente que fala assim, ai não, Henrique, eu não quero plantar flor, porque eu quero uma coisa que ilumine, que dê esse contraste de coloração o ano todo. Às vezes a planta não floresce, e você fica somente com a folha verde. Então pra não ter erro, apresento pra vocês a Trapoeiraba roxa. O que que acontece? Essa é uma planta muito fácil de cuidar, tá vendo? Já perdeu a florzinha aqui. Mas olha o que acontece, gente. Aquela onda de calor que deu, acabou queimando a ponta aqui de algumas. Eu até passei aqui um fungicida nelas. Aqui temos mais uma, que o cacto macarrão já tá até cobrindo ela, eu preciso cuidar daqui. Mas é uma planta que ela gosta do frio, sabia? Não. Ela gosta do frio. Eu não imaginei. Ela prefere, mas ela é super rústica. Se você plantar ela nesse sol, que a gente mora no interior de São Paulo, né? Esse sol, gente, que não é brincadeira não. Eu estou todo descascando aqui, dá pra ver? Não. Eu esfoliei hoje, gente. Eu tô todo descascando do sol das 7, 8 da manhã, que eu tava cuidando das plantas. Então não é brincadeira. Se eu planto no chão, fazendo uma forração, ela vai amar. Mas aí eu vou ter que regar com maior frequência. Posso fazer uma pergunta? Ih, lá vai. Eu tenho a sensação, esse eu tô errado, de que ela gosta de lugares úmidos. Ela gosta de umidade. Ela é nativa do México. E como ela é uma planta, que é uma forração, ela nasce abaixo das árvores, como a gente pode ver nessas imagens aí. Abaixo das árvores, a gente tem o quê? Aquele humus de folha, que vai caindo das árvores, casquinha das árvores. Então eu vou ensinar pra vocês um substrato muito legal pra gente fazer pra essa planta, riquíssimo, que ela vai amar, vai enraizar super bem. Então se você tem um jardim, que tá com aquela parte assim, verdona, você quer dar uma cor perene, porque é uma planta perene, aquela coisa que você não vai precisar ficar cuidando tanto, sabe? Porque quando a gente planta florzinha, tipo assim, as petúnias, o cravo de defunto, são plantas anuais. Então todo ano você precisa fazer uma manutenção. Essa bichinha aqui, gente, ela vai embora, ela vai manter seu jardim aí com essa coloração e além desse contraste de cor, também tem um contraste de textura. Por quê? Essa aqui minha tá estiolada. Vocês podem ver o espaçamento entre uma folha e outra, tá vendo? Porque aqui o sol não tá pegando tão forte. E aí como ela é uma planta rasteira, ela cresce em busca do chão pra se enraizar. Caso você plante ela no chão diretamente, ela vai andando, vai se enraizando e vai formando aí maciços. Muita gente planta ao redor das árvores. Além dela limitar o espaço, então, opa, aqui você não pisa, tá? Não gosta de pisoteio, só vai amassar essas folhinhas. Ela também é muito ornamental. Então, gente, eu não vou tirar essas daqui, mas pra fazer mudinha, é muito fácil. Você pega um galinho, eu acho que vou fazer da outra. Ó, já tem que... Embora essa aqui, eu precise fazer uma manutenção. Por quê? Ó, por exemplo, deixa eu te fazer já uma pergunta, então. Hum? Caiu uma folhinha aqui, que você tava mexendo. É possível fazer alguma coisa com essa folha? Não, não. Ela, ela... A mudinha a gente faz por galho ou por semente. Mas o mais fácil é por galho. Essa planta, ela tava bem maior. Eu tirei alguns galinhos pra fazer a outra muda que eu mostrei pra vocês ali. Então, tudo isso aqui, gente, é mudinha de estar. Eu vou tirar esse vaso daqui pra desmanchar ele com vocês, só pra vocês entenderem do que eu tô falando. Vamos lá pra baixo, vamos fazer um outro. Com essa mesma planta, vocês vão ver que eu vou fazer uma cuia bem legal e vou dar bastante opção pra vocês, tá, gente? Bora lá embaixo. A marmota. Eu coloquei um tipo de ganchinho que não sai, eu tenho que tirar o gancho. Vamos lá embaixo, vou pegar minha casca de pinos pra fazer um substrato bem legal aqui pra ela. Pronto, gente, olha. Aqui eu tenho lambari roxo. Olha a diferença. Tá até nascendo um matinho aqui no meio, deixa eu tirar. Olha o lambari roxo. Lindo também, né? Mas agora compara, porque muita gente acaba confundindo os dois. O verso do lambari roxo lembra a trapoeraba, né? Lembra, mas a trapoeraba ela é uma planta de sol pleno. Quando você quer que essa planta fique com aquela coloração intensa, aquele roxo forte, você planta no sol. Mas, como eu falei, ela gosta de regiões um pouco mais, de clima mais ameno. Se o sol bate nela, ela está desidratada, sem água, o que vai acontecer? As folhas vão se fechando. Então, ela forma aquela textura, ela fica dessa forma aqui. Eu vou ver se eu acho alguma foto e vou deixar na tela aí para vocês verem uma planta que está no sol pleno, linda do mesmo jeito, mas por conta do sol muito forte, ela acaba fechando a folha. Então, isso acontece com plantas de folhagem mesmo, que tem a folhagem um pouquinho mais larga. Quando o sol está muito forte ou a umidade está muito baixa, ela acaba se fechando para não transpirar muito, para se proteger. Tá bom, gente? Então, vamos fazer um substrato para ela? Esse substrato serve tanto para você que vai plantar no chão, quanto para você que vai plantar em vaso. Ela gosta de terra soltinha, um ótimo adubo para ela é o húmus de minhoca, tá? Eu não tenho, porque o húmus de minhoca, ele vai manter aquela terra um pouquinho úmida, não é uma planta de rega tão frequente, mas não é uma planta de rega tão moderada. Deu para entender? Certo. Ela gosta assim, começou a secar, você já molha. e isso vai depender de muitos fatores. Esse vaso de barro, eu rego todos os dias. A outra jardineira lá que é de plástico, não, é de polietileno, né? Outro material, eu rego de dois em dois, três em três dias, porque acumula água, acaba acumulando um pouquinho mais do que o barro. Isso aqui, gente, você rega de manhã, à noite já está seco. Então, essa eu rego todos os dias. Por isso que eu sempre falo, não existe uma vez na semana, duas vezes na semana, você tem que conhecer a planta. Começou a secar em cima, eu já molho. Então, eu tenho uma opção aqui, de fazer mudinha por galho. Eu corto um pedacinho do galho. Tem um lugar certo para cortar? Não. Tendo um pedaço do galho com esses gominhos aqui, gente, ela enraiza. Só não vai pegar uma pontinha tão pequenininha que não tenha essa geminha. Mas assim, ela é muito fácil. Então, se você tem uma amiga que ela tem aquela forração linda, você pode pedir um galhinho ou arrancar, que já vai vir com raiz. Como é o caso dessa, eu puxo aqui, está vendo que a raiz sai de onde eu falei? Do gominho. Isso aqui é mudinha que eu fiz daquele outro painel vertical. Então, precisa ter esses gominhos aqui, porque é por aí que vão sair as raízes. Essa aqui, por exemplo, ainda não enraizou, mas ela está sendo nutrida. Essa aqui, olha a raizinha já saindo aqui, está vendo? É muito, muito fácil. E rápido, né? É rápido. Então, muda por estaca, você pode cortar, dá para fazer por semente também ou divisão de tonceira. Você já arranca do vaso com a raiz, meu povo. Eu vou tentar arrancar aqui mais, já está vindo raizinha. Está vendo aqui, Gabriel? É que eu fiz recentemente esse plantio, esse vaso. Então, vamos lá. Para a gente fazer um substrato, você pode pegar terra vegetal. Esse aqui é um substrato pronto, então desconsiderem. Vamos fingir que eu estou usando terra, terra pura. você vai colocar 70% de terra e 30% de casca de pinos. Olha, é quase meio a meio, só que aí a casca de pinos é um pouquinho menos, tá, gente? Para essa terra se manter úmida também. Misturando tudo isso, você vai ter essa casca de pinos aqui, ela é polida, tá? Então, por isso que ela está assim, brilhando. Então, a gente pode misturar tudo isso aqui. Já temos um substrato, bem soltinho. Você também pode adicionar folhas secas, não é aquela folha que está podre, sabe o que eu estou falando? Sim, sim, sim. Você varre aí o seu jardim, pega as folhas secas, deixa no sol, é um ótimo adubo, é uma ótima forma de manter a terra soltinha e ela vai se decompondo, então se torna um humus de folha. Se você quiser aqui, você pode adicionar um pouquinho de humus de minhoca também. O que você precisa é conhecer a textura ideal da sua terra. Você tem que apertar e ela tem que se desfazer. Ela não pode, gente, ficar muito compactada, porque eu vou mostrar agora na tela para vocês um solo pobre, um solo que está com a terra ruim. Olha o que acontece, a forração, ela não fecha, então ficam esses buracos aí que vocês estão vendo, porque a terra está muito dura. Então é uma planta que ela precisa da terra fofinha para se enraizar. Mesmo quando você vai embaixo de uma árvore, aquelas árvores grandes assim da natureza, você vê que aquele solo é um solo com uma terra soltinha. Tem inseto morto, tem cocôzinho de passarinho, tem folhas decompostas, então fica uma terra assim. Adubação, você pode colocar humus de minhoca, eu vou usar um pouquinho de torta de mamona, que é um adubo rico em nitrogênio para essa planta crescer bem. A gente não precisa caprichar na adubação rica em fósforo, o fósforo é bom para a flor, a gente capricha no nitrogênio para ela crescer, se desenvolver bem. Substrato pronto, eu vou usar esse vaso aqui, ela pode ser plantada numa cuia, você pode plantar diretamente no chão, se você quiser fazer uma forração, você assim, por metro, planta umas quatro mudinhas, não precisa juntar muito porque ela tem o potencial de crescer, conforme ela vai tocando no chão, ela vai enraizando, então ela fecha muito, muito rápido o espaço. Mas então, você faz isso, planta um pouquinho espaçado para ela fechar rapidamente, num vaso, você pode, se o vaso for grande como esse, faz uma camada de drenagem embaixo, você pode usar isopor, argila expandida, eu vou pegar a própria casca de pinos, ó, colocar um pouquinho aqui, já fiz uma drenagem no meu vaso, venho com o meu substrato, nossa senhora, deu certinho, gente, venho com o meu substrato e vou enterrando minhas estaquinhas, ó, não tem segredo nenhum, não precisa enterrar muito, olha, umas duas geminhas, já tá bom, ela vai pegar, ou você pode deitar ela assim também, tá, você pega, deita, cobre um pouquinho com terra, porque cada gominho desse vai enraizar, então em vez de enraizar só embaixo, ela toda vai se enraizar por aqui, então a gente vai montando um vaso, só, vocês vão ver, eu vou montar esse vaso e ainda vou deixar esse aqui preservado, não vou arrancar tudo não, para vocês verem o tanto que essa planta se propaga fácil, então a gente vai colocando assim, folha, pode descartar, ó, essa aqui eu consigo até quebrar e fazer duas, ó, consigo fazer duas, então eu pego essa, tiro as folhinhas que já estão feias e vou fazendo aqui meu vaso, com cuidado, porque se a gente força muito o galho, ó, ele acaba quebrando, porque ele quebra muito fácil mesmo, então essa eu vou voltar para cá, vou fazer assim, ó, para ele não quebrar, eu vou voltar para cá e aí a gente vai cortando, quanto mais você, ó, vou cortar aqui, porque daqui tem um gominho que eu posso enterrar ele, e aqui a gente já vai tendo um novo vaso, fazer mais um furo assim, que é melhor do que a planta correr o risco de quebrar, prontinho, fiz um outro vaso, mantive o que eu já tinha, então isso é muito legal, porque a gente consegue propagar, por isso que eu fui contar minhas plantas, meu Deus do céu, a gente está com quase oitocentos vasos, é um descontrole, mas é que quando eu preciso podar, eu tenho dó de jogar fora, enfim Gabriel, essa é uma planta muito legal para você ter, quando você deixar ela na meia sombra, ela não vai morrer, tá gente, ela é de sol pleno, mas na meia sombra, ela também vegeta, vai aí, você consegue cultivar ela bem, só que ela se dá melhor no sol pleno, dentro de casa, esquece, ela precisa de um solzinho, eu falei tudo sobre ela Gabriel? O crescimento é rápido? Muito rápido, muito rápido, principalmente em regiões de clima mais ameno, regiões mais úmidas, em dias muito secos, o borrifador é seu melhor amigo, você pode pegar e borrifar água em toda folhagem, de preferência no período da manhã, imitando o orvalho aí, então recapitulando, sol pleno, terra soltinha, ela cresce rápido, mudinha por galho, não tem segredo nenhum, você pode deixar ela pendente, você pode plantar no chão que ela vai se alastrando, é muito legal também, uma coisa que eu gosto muito de fazer, pegar um vaso grande e colocar ela como a forração do vaso, e em cima aqui, você pode fazer um acabamento, então você finaliza o vaso aí com uma camada seca, para reter mais a umidade aqui, tocou na terra, está úmido ainda? Pula, não rega não, tocou, começou a secar, você está vendo que a planta começou a murchar? Molha sem medo gente, de ser feliz, super beijo para vocês, se você tem essa plantinha, comenta aí para mim, e comenta aí o que você achou, um super beijo para vocês, até amanhã, ótima semana gente, beijo, tchau! E aí 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 E aí